Oi gente, tudo bem com vocês? Gostaria que vocês dessem uma boa olhada para essa quantidade de lixo que produzimos em apenas uma semana de quarentena. Agora imaginem, todo esse lixo na natureza e a quantidade de tempo que ele levaria para se decompor. Esse é o lixo apenas de uma família pequena. Imagina só quantas famílias tem no mundo. Infelizmente com essa pandemia, a quantidade de lixo também aumentou. O mínimo que podemos fazer é descartar de forma correta. É angustiante, sabe gente, ver a natureza pagando pelos nossos erros. Não sei como funciona aí na sua cidade, mas o que você puder fazer para salvar o meio ambiente, faça. Cobre das autoridades, faça. A gente precisa salvar esse planeta. O lixo tem que ter um destino certo. A gente não pode descartar de qualquer maneira. Agora eu vou mostrar para vocês onde a gente descarta o lixo aqui. Não reparem o áudio. Está bem ruim, estava ventando muito, 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 muito. Eu queria mostrar para vocês. Gente, eu vou gravar aqui um pouquinho para vocês como funciona a minha coleta de lixo. Aqui é o lixo normal. Não sei se está ventando muito. Está ventando muito. O vento está bem pulando. Essa sacola está quase voando aqui. Essa garrafa de coca-cola. Está ventando. O vento saiu levando a garrafa, a ladeira abaixo. E eu ganhei a doida correr atrás e todo mundo olhando. Que mico. Mas beleza. Esses aqui são uns negociãozinhos. Nem não sei se não. Nem não sei se não. Que cada um é para uma coisa. E aí eu vou... Eu queria mostrar melhor para vocês, mas não vai dar para estar ventando muito. E precisando. E aí a gente separa tudo certinho. E põe... O lixo. Esse é para papel. Esse aqui é para vidro. E esse é para plástico. Mas estão colocando papel ali também. Bom. Enfim. É isso aí. Eu gostaria de falar com vocês também que o lixo orgânico é um grande aliado na horta. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que fazer com ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou pedir para vocês compartilharem o máximo possível. Para que cheguem a muitas pessoas. É isso aí pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.